Você vai adorar essa. Abstrate-se. Pinte um quadro abstrato sem regras, sem medo. Tem dias que você não quer ficar num processo mental, não quer nem pensar, não quer se concentrar num desenho ou numa pintura, mas você quer se soltar, você quer abstrair. Então seleciona ali uma cor que você gosta e pinte um quadro abstrato sem medo. Eu faço esse exercício de vez em quando e eu garanto pra ti que ele é libertador. Eu sempre me entendi como uma artista de quadros figurativos. Eu até me apresentava dessa forma. Mas aí de vez em quando eu comecei a sentir a necessidade, que antes não existia, de pintar alguns quadros abstratos. E eu faço isso, eventualmente, me sinto muito bem fazendo. É um exercício que eu recomendo. Acaba saindo quadros muito legais. Você melhora a sua situação emocional depois e evita também o bloqueio criativo naqueles dias que você não quer pensar demais, ficar muito preso a algum desenho, algum perfeccionismo. Você se abstratizar, você abstrair os seus pensamentos usando tintas e pintando um quadro abstrato. É uma boa opção pra você não procrastinar na sua arte, produzir, ter um quadro original e sair do bloqueio criativo. um quadro abstrato. Legenda Adriana Zanotto